É o meu jeito difícil, quem nunca foi igual E a minha vida é fazer o bem e o ser o mal Pelo mundo viaja e deixando encontrar Um pokémon com seu poder, tudo pra voar Pokémon! Temos que pegar, isso eu sei Pega a luta, tentarei Pokémon! Temos que pegar, isso eu sei Pega a luta, tentarei, mas venha, venha, venha Pokémon! Temos que pegar Pega a luta, tentarei Pokémon! Um, dois, um, dois, três Se você quiser um mestre, você de todos o melhor Vou voltar! Vou chegar ao todo mundo, para o grande mestre ser Tem que arriscar e aproveitar as lições que aprender Eu quero ir como ninguém foi, e muito mais além Ter o poder em minhas mãos, eu não faço aprender Nós aprendemos no mundo pokémon Pokémon! Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós aprendemos no mundo pokémon Pokémon! Passar o teste e ser o melhor dos mestres Se você quiser um mestre, pokémon Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Nós aprendemos no mundo pokémon É ser campeão Ganhar, ganhar Sempre tentando fazer a coisa acertar Ganhar, ganhar Tire um passo, uma meta É um novo mundo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova chamada, com novas emoções Mas ainda temos que pegar Você não faz nos olhão Pokémon! É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Você não faz nos olhão Pokémon! Pokémon! Valeu galera! Vamos continuar dentro da área aqui ó Quem conhece essa?